Música Segundo Arrastão da Fé, Família e Juventude em Ação A paróquia de Santo Antônio junto com a Pastoral Familiar convida todos os paroquianos para esta grande festa da fé O coordenador geral do evento fala mais detalhes desse Arrastão Fazer uma festa para a família católica, lagedense de toda a região e com certeza ter uma forma animada, sem álcool, sem drogas só louvando a Deus e com certeza as famílias, os pais podem levar seus filhos, as crianças porque é um ambiente bastante agradável, bastante livre para todos sem riscos como acontece em outros eventos O evento é no dia 10 de agosto, dia dos pais A atração é Jaque Trevisan, essa cantora vem da Canção Nova de São Paulo é uma cantora já acostumada a cantar em trios elétricos ela é conhecida como a Ivete Sangado da Igreja Católica já é bem sugestivo o nome O valor do abadá é apenas 20 reais, a blusa de adulto A blusa de criança, que no caso é a PP Adulto que foi a que a gente conseguiu para crianças é no valor de 13 reais E onde pode adquirir é aqui na Secretaria Paroquial, na Bela Criativa, nos cartões e com os membros da Pastoral Familiar e demais evangelizadores de nossa paróquia O percurso inicia, enfrenta a Igreja do Socorro, a partir das 4 horas da tarde percorrendo as principais ruas As pessoas que são de Lagedo, já sabem, é o percurso da Lagerfolia onde é esse percurso maior, que é para a gente festejar bem mais do que o percurso menor Bem, desde já eu gostaria de convidar todos os paroquianos lagedenses também de toda a região a vir fazer parte dessa festa no ano passado, graças a Deus tivemos bastante êxito no nosso evento e com certeza esse ano, com a experiência que vamos adquirindo no passado dos anos será bem melhor, com mais segurança para as pessoas com mais espaço para as pessoas e com certeza terão grandes surpresas além da principal que já é divulgada que é a cantora Jaque, que vem da Canção Nova, se Deus quiser TV Replay, o que é bom se repete